Dessa vez, ninguém falou em Marolinha, mas o sacolejo chegou segundo o IBGE. O desempenho do PIB, Produto Interno Bruto, todas as riquezas geradas pelo país, no terceiro trimestre de 2011, registrou um índice zero de crescimento se comparado ao trimestre anterior. Entretanto, se comparado ao terceiro trimestre de 2011, com o mesmo período de 2010, a apuração ainda é de um crescimento positivo de 2,1%. E o resultado é ainda melhor, tomando-se os últimos quatro trimestres, com o mesmo período anterior, foi de 3,7% de crescimento positivo. No programa de hoje, nós vamos navegar nas perspectivas econômicas do Brasil em um cenário de grande incerteza, nos gargalos da infraestrutura e também no setor de agronegócios, que foi o único a apresentar um crescimento positivo de 3,2% no terceiro trimestre deste ano, com relação ao segundo trimestre deste mesmo ano. O nosso convidado do Agenda Econômica é o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. Participa desta entrevista o jornalista Davi Emerick. Senador, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de poder participar do programa Agenda Econômica e poder discutir com vocês e formar os telespectadores daquilo que nós podemos conhecer e ajudar a esclarecer alguns fatos. Senador, vamos começar com a crise que é a grande preocupação de todo mundo, é o pano de fundo de toda a conjuntura econômica. Quer dizer, tem a crise que começou com a Grécia, tem Portugal, a Irlanda, a Espanha, que está com um desemprego acima de 20%. Também a questão da Itália, que é uma grande preocupação. Como é que se houve essa crise no início, no passado, na crise de 2008, setembro de 2008? O presidente Lula chegou a falar em Marolinha, acalmou, tentou acalmar todo mundo, mas depois houve um grande esforço da política econômica do governo, no sentido de impedir que o Brasil naufragasse junto com outros países na crise de 2008. E nessa crise agora, há preocupação com relação a isso? Bem, eu acho que 2008 já é história, está comprovado que o presidente Lula tinha razão, no sentido da Marolinha, quer dizer, a coisa era bastante grave, mas o Brasil se posicionou de tal forma e tinha condições de fazer alguma coisa diferente do que o mercado internacional naquele momento não tinha. Então, deu certo. Nesse momento, nós também temos algumas vantagens em relação a outros países, temos algumas artimanhas ainda, se podemos chamar assim, como, por exemplo, taxas de juros, taxa de câmbio, é um mercado interno bastante forte, o Brasil depende muito pouco do mercado internacional, do seu PIB, apenas em torno de 15% a 18% aproximadamente. Agora, o que pode incomodar o Brasil, e aí é um fato que em 2008 também incomodou, é a questão do fluxo de capital, quer dizer, nós ainda, a indústria brasileira, o agronegócio brasileiro, o comércio brasileiro, ele depende de muitos recursos que vêm de bancos de fora. São os bancos estrangeiros que abastecem os bancos brasileiros que fazem a distribuição desse dinheiro, o empréstimo para, tanto no setor produtivo quanto no setor de consumo. E esses bancos, talvez, eles estejam mais envolvidos nessa crise de 2011 do que estavam na crise de 2008. Então, o final dessa história para o Brasil me parece que está muito ligada e muito relacionada à capacidade que os bancos, os grandes bancos estrangeiros têm de passarem pela crise que estão envolvidos e o quanto eles despenderão de dinheiro para o Brasil. Por exemplo, os grandes bancos que têm títulos do país como a Grécia, que hoje já foi, já quebrou, eles têm que dar um desconto hoje no seu receber de 50%. Quer dizer, então, é dinheiro que sumiu do processo, não tem mais essa liquidez. Então, esse é o grande ponto de enrogação. O que vai acontecer com o Brasil na crise? Eu diria o seguinte, um pouco afetada pelo consumo na Europa, nos Estados Unidos, que, de fato, diminuiu, mas como nós não temos uma participação muito grande no mercado internacional, ela é relativamente pequena. O grande problema é se vai faltar dinheiro para nós, aqui no Brasil, de financiarmos as nossas atividades e o consumo e o mercado interno. Então, me parece que a crise aqui está limitada muito mais na questão de quanto é que o Brasil vai ter de dinheiro para colocar no processo produtivo e do consumo nesse momento. O senhor certamente está falando muito de banco privado, dos bancos privados. Agora, é possível, dentro desse cenário, dizer que o Brasil depende mais dos bancos europeus, mais dos bancos americanos, porque a crise agora está centrada principalmente na Europa. Parece que os Estados Unidos estão começando a sair do atoleiro, pelo menos, não está no atoleiro muito grande. Os bancos europeus têm esse peso grande aqui nesse raciocínio do senhor? Tem. Os bancos europeus, que são grandes aqui no Brasil também, eles têm uma participação muito grande. Eu diria que até maior que os bancos americanos. No setor de indústria e financiamento, os mais tradicionais são os bancos europeus e agora alguns asiáticos que trabalham aqui no Brasil. Então, me parece que esse é um assunto, como eu disse antes, que ele ainda tem que ser resolvido. A gente não sabe exatamente o quanto, por exemplo, o banco... A gente não vai dar nome de banco aqui, mas o Banco A, que é grande aqui no Brasil, que tem grandes estruturas na Europa, o quanto ele foi afetado nessa crise. E aí, o mercado... A gente ouve todos os dias no mercado, olha, o Banco A está com um problema, o Banco B está com um problema. E até os empresários brasileiros que fazem mercado internacional, que atuam muito no exterior, ficam com muito medo de deixar seus recursos nesses bancos e acabam trazendo mais recursos para o Brasil. E o grande beneficiário... Piora o campo. Mas o grande beneficiário desses depósitos é o próprio Banco do Brasil, aqui no Brasil e no exterior também, que é um porto seguro, onde os brasileiros gostam de deixar seus recursos. E falando em câmbio, como é que o senhor avalia a política do câmbio flutuante, uma vez que nós passamos um período muito longo de valorização do real, portanto, que prejudicou muito as exportações do Brasil? O governo adotou também uma série de medidas meio compensatórias, que podem não ter compensado 100%, mas compensou um pouco em busca da competitividade, que análise o senhor faz da política cambial? Bom, eu acho, primeiro, que quando nós tínhamos o câmbio 3,80, 3,60, eu li uma vez um artigo que dizia o seguinte, que o câmbio deveria chegar a 2,40. Aí eu, quando li aquilo, falei, isso não é possível, ninguém segura esse negócio, né? Lembro-me, conversei com os diretores da companhia da Amagem, e falei, não, isso não é possível, né? Ninguém aguenta que quebra o Brasil inteiro. Quer dizer, passamos os 2,40, chegamos a 1,80, a 1,70, a 1,60, a 1,67, né? A gente chegou lá e nós permanecemos. Agora, por que que permanecemos? De fato, houve algumas compensações do par do governo, algumas desonerações, mas muito mais pela capacidade empresarial do setor brasileiro, que se adaptou, né? E que teve que se tornar mais produtivo e mais eficiente. Então, nós conseguimos passar. Agora, que as empresas brasileiras vivem um momento de, vão chamar assim, de corda no pescoço ou de água no nariz, isso é realidade. O câmbio não favorece as exportações, tanto é que, se a gente olhar o quanto nós crescemos aqui na exportação, nós não crescemos, nós crescemos foi na importação, porque foi muito mais barato de você trazer para cá. Então, a política cambial, no meu entendimento, ela está errada. Porém, a opção que o governo fez de ser câmbio flutuante, não tem muito o que fazer. Ou você dá a direção, olha, ele é flutuante e deixa ele realmente flutuar com todos os seus problemas, né? Tanto é que, às vezes, o dólar já chegou a bater 1,90 e o governo tentou socorrer um pouquinho, mas ficou frio na sua atividade, porque ele precisa também respeitar o mercado. Então, na realidade, o câmbio brasileiro, o câmbio dólar, nesse momento, na minha avaliação, devia ser algo como 2,40, 2,50, daria um grande fôlego às indústrias brasileiras. Mas, como ele é flutuante, flutuante e vai continuar, e eu espero que o governo não interfira muito nisso. Ele só deve ficar de olho como ficou na questão dos derivativos, agora há pouco tempo atrás, até a medida que passou aqui pelo Senado. Eu fui relator dessa matéria, onde eu, particularmente, tenho o entendimento que o instrumento que o governo criou foi um instrumento muito inteligente, inovador, moderno, não tem no mundo alguma coisa parecida, que o governo fala assim, olha, se você especular contra a minha moeda, eu te pego. Eu tenho... a regra está clara. Toca o IOF nele. É, toca o IOF dele de 25% e retira dele aquilo que ele ganhou contra a especulação. Então, acho que o governo vem tocando bem essas questões macro sem grandes problemas. Senhora, fala um pouquinho dessa questão aí do hedge que o senhor falou. Quer dizer, os exportadores usam os derivativos para se proteger contra especulações cambiais, contra eventuais danos cambiais. Quer dizer, qual foi a solução que o senhor encontrou como relator para livrar os exportadores dessa taxação nos derivativos? Os exportadores, como tu disse, eles usam esse sistema de hedge dos derivativos justamente para se proteger. Porque se você vende essa caneta lá fora por 10 dólares, que significa 18 reais, e ali na frente há um desequilíbrio na relação de dólar, talvez essa caneta, ao custo dela, que seria de 15 reais, o custo passa a ser 20, mas ele já está vendido em reais lá fora e, portanto, ele não tem lucro e pode quebrar a sua empresa. Então, usa-se esse sistema, você faz uma arbitragem, faz um seguro contra a moeda e isso lá na frente, quando você mandou a mercadoria receber os seus dólares, você está tranquilo, não tem problema. Esse é um instrumento de hedge normal nas operações internacionais. O que não é normal é quando você pega um banco que vem especular contra a sua moeda e aí não é um hedge de 100 milhões, 200 milhões de uma grande empresa brasileira. São apostas de 40 bilhões, de 50 bilhões de reais. E isso faz com que o dólar venha para baixo. Então, o governo entrou e fez essa operação. Como é que nós resolvemos isso para os exportadores? Então, um decreto está saindo agora da presidência, discutido com a Fazenda, com o Nelson Barbosa, que é o secretário executivo e com o Guido Mantega. O senhor discutiu com ele? Discuti pessoalmente com eles e isso, então, vai ser mostrado no final do ano ou no determinado período, o quanto você teve que fazer esse hedge para proteger a atividade produtiva que você tem. Então, você está isento, a alíquota vai ser zero. Agora, se você quiser especular também, aí é outro departamento. Mas o objetivo aí das discussões na MP foi de proteger o setor produtivo e não deixar com que viesse mais um custo em cima dessa operação que deixa o Brasil menos competitivo do mercado internacional. Voltando um pouco à pergunta anterior, a questão do câmbio. O senhor, o câmbio, ele é flutuante. Agora, o setor exportador, que gordura que ele tem a mais ou que mecanismos que ele tem a mais, que ainda sobra para disputar mercado internacional? Só o ganho de eficiência. Ele ganha gordura para ele gastar de lucros, ele não tem mais. E é muito claro a gente olhar, por exemplo, se você pega... Vou pegar um equipamento, uma pá carregadeira, uma patrol produzida no Brasil e uma produzida na China. A mesma máquina chega aqui no Brasil, vindo da China, aproximadamente R$ 100 mil uma máquina dessa, você coloca ela no interior do Brasil. Aqui, uma produzida no nosso país custa R$ 350 mil colocada no mesmo local da outra. Então, quer dizer, nós não temos um problema só de moeda nisso aí. Nós temos um problema que todo mundo conhece de carga tributária, de leis trabalhistas que nós temos que encarecem tudo isso. Então, o conjunto que o Brasil tem de produzir, ele é muito diferente daqueles que são produzidos lá fora. Isso eu peguei a China como exemplo. Mas hoje está mais barato trazer equipamentos e comprar serviços da Europa, dos Estados Unidos, do que fazer no Brasil. Porque nós, de fato, ficamos muito caros. Então, nós não temos gordura mais na parte de câmbio para mexer. O que nós temos que mexer? Na nossa infraestrutura e na estrutura que nós temos da nossa legislação. É isso que o Brasil precisa fazer hoje. Cada dia que passa é colocado sobre os ombros das empresas mais responsabilidades, mais direito dos trabalhadores, mais direito do Estado sobre aquela ação que você está fazendo. E isso tudo, tem um ditado que fala assim, do couro sai a correia. Quer dizer, antigamente não tinha. Alguém vai pagar isso. Alguém vai pagar. Quer dizer, você tinha que tirar o couro do boi para fazer a correia antigamente. Não tinha nada de outra coisa. Então, tem esse ditado que é muito claro. Botou custo na minha empresa, eu vou repassar para frente. Ao repassar, eu perco competitividade para os outros. Então, eu acho que já é passada a hora de a gente fazer uma outra discussão que não é uma discussão simplesmente do dólar. Se nós trouxéssemos o dólar hoje para 2,40, 2,50, mesmo assim, a China, mesmo assim, a Europa vai vender coisas mais baratas que tem aqui dentro do Brasil. Mas o plano Brasil Maior não foi exatamente para isso, para dar essa compensação, essa gordura a mais para o exportador brasileiro? Olha, esse plano não passou de um plano até agora. Quer dizer, ele efetivamente não veio, ele não se estabeleceu. Os setores produtivos não conseguiram ainda provar de que isso é uma coisa definitiva. A questão da própria, da questão do INSS que o governo disse que vai devolver e que ia cobrar 3% sobre a mão de obra de algumas empresas, alguns setores, para começar uma nova etapa, até agora não se levou isso a sério, não se estabeleceu isso no campo. Então, muitas vezes o governo sinaliza que vai fazer um projeto novo, que, olha, nós vamos caminhar nessa direção. Mas, efetivamente, ele não começa, ele não solta. E nós demoramos muito para provar se aquilo que está sendo proposto para o governo é uma coisa boa para o setor produtivo, quer dizer, trará vantagens competitivas para o Brasil, ou é mais uma pegadinha do governo para faturar um pouco mais? Porque, na realidade, eu vou dizer uma coisa para você, nós, e eu sou empresário, sou industrial, sou da área de agricultura, cada vez que o governo se movimenta numa determinada ação, a gente tem que fazer as contas, tem que fazer bem as contas, porque a fazenda não quer abrir mão de nenhum centavo de imposto que tem, quer dizer, a presidenta às vezes fala assim, vamos baixar por aqui, vamos por aqui, mas eu sei como é que é a fazenda. Eu também fui governador e a última coisa que um secretário de fazenda quer ouvir, eu acho que o ministro Guido Mando também quer ouvir, é baixar imposto, é retirar dinheiro do seu caixa, porque, no final, quem tem que dar conta da folha de pagamento, das despesas e dos investimentos é a própria fazenda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, houve um pequeno acréscimo na inflação medida pela IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, de novembro último, quando foi registrado 0,52% contra 0,43% em outubro último. O senhor acha que a inflação preocupa, uma vez acumulado nos dois meses, 6,64%, já ultrapassou o teto da meta, que é de 6,5%? Eu não vejo grandes preocupações, Davi. A gente vinha acompanhando a economia brasileira, e na realidade a inflação que nós tivemos a mais, não foi a inflação de produtos, mas a inflação de serviços. Tudo no Brasil ficou muito caro. Todo mundo passou a construir, comprou automóvel, aí vem a oficina, aí vem as fábricas. Então, os serviços ficaram muito caros. Mas também com o arranjo da própria economia que o governo deu, deu aquela freada, disse, olha, vamos segurar um pouco, isso, para mim, está trazendo de volta para o lugar, dentro da meta da inflação. Agora, o governo tem que olhar um pouco mais à frente, e acho que ele fez isso nesse momento. A inflação estava subindo? Estava subindo. Mas se eu frear muito, ela cai. Mas logo veio a crise internacional de volta. Então, ele teve que desfazer aquilo que fez, voltar, botar o crédito no caminho, senão, quando a gente for recuperar, já terá passado muito tempo e nós teremos caído em uma recessão. Acho que o governo agiu no momento correto, não acho que a inflação seja um problema nesse momento. O que o Brasil tem que cuidar, e todos nós temos que cuidar, é de responsabilidade de todo mundo, é não perder o controle de ter o que nós tínhamos na década de 80. Isso, jamais. Mas esses picos para cima e para baixo não dizem respeito só do preço do chuchu ou do preço da cebola, como se dizia no passado. É um conjunto internacional, é preço do petróleo, é preço de combustíveis, etc. que muitas vezes não estão no comando de quem está dirigindo a economia nesse momento. O comportamento das taxas de juros. No próximo bloco, aguarde. Legenda Adriana Zanotto